Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então desce aqui embaixo e arrebenta o botão de gostei, beleza? E comenta aqui embaixo, galerinha, o que que vocês acharam dessa skin, mano? Eu achei que ficou muito da hora, velho, sério Eu achei que ficou muito da hora pra essa saga que vai chegar, tá ligado? Dos outros sucos e tudo mais, eu achei que ficou muito da hora Então vai aqui embaixo e dá uma nota pra essa skin, velho E se vocês deixarem muito like, mas muito like mesmo Eu libero essa skin pra vocês usarem, beleza? Mas a gente tem que bater o recorde de likes nesse vídeo Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? E galerinha, se esse vídeo quiser bater muito like Eu tô pensando em fazer um episódio especial de meia hora Ou talvez de uma hora Então comenta aqui embaixo se vocês querem ou não, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Tá, tio Sasuke, você tem algum plano, alguma coisa na cabeça pra gente começar a fazer agora? O pior é que eu não tenho nenhum plano Mas você sempre é quem dá os planos pra gente A gente tá poderoso, isso sim Ele tá ficando velho, é isso sim, papai Para, Saruto, vai dormir, vai Ah, eu vou dormir aqui É melhor do que você ficar falando besteira agora, Saruto E eu acho que até aqui tá mais seguro que nossa própria casa, filho Sem... De verdade, eu acho É, verdade Tá Tudo bem, vamos então Filho, você cuidado, tá bom? Cuidado, não vai fazer besteira Qualquer coisa que você grita pra mim ou tenta falar comigo mentalmente, tá, Saruto? Ai, tá bom Tchau, velho Eu vou acabar com ele Não, ele é teu filho, hein Eu sei, mas um Rasenga não vai machucar ele É, mas é bom que não tenha nessa ocasião aqui agora, né Tá, tudo bem, a gente tem que pensar em um plano A gente sabe que a gente tá sem barreira agora E eles vão vir a qualquer momento E vai saber quem são eles O que que é que é lá? Não, não Tá vendo? Eu tô... Bate em mim, Tio Sasuke Bate em mim também Isso é real? Pera É impossível, não pode ser aquilo que eu tô pensando Pera, é impressão minha Ou tem um cara ali em cima com a roupa de Hokage? Ele é igualzinho Igualzinho O quarto Hokage Pera Então aquele É a aparência do meu Avô Sim Mas será que É a versão E aquele do lado dele Pera Parece É parecido com o Naruto Tio Sasuke, vem aqui, vem aqui, vem aqui O que? O meu pai já me contou essa história uma vez O que? Bom, ele me falou uma vez que Tipo assim, muito tempo atrás Muito tempo atrás Quando eles achavam que o Obito Lembra aquele mascarado? Sim Que era Eles achavam que o Madara Era aquele mascarado Você lembra disso? Sei, sei E uma vez ele surgiu Ele tava conversando até com a Saga Quando eles eram novos ainda, sabe? Sim No parquinho aqui da vila E eles caíram em um Genjutsu do Madara Genjutsu? E nesse Genjutsu? Você era tipo o garanhão das meninas Você não ligava pra treinar O meu pai Ele tinha os pais deles vivos, sabe? E tinha esse cara Esse tal de Mema Meima Meima Alguma coisa do tipo Que estranho Que estranho Ele é tipo uma versão maligna do meu pai Então Realmente É ele Então realmente os caras conseguiram produzir Esse tal de Mema Aqui nessa dimensão? Sim Ai meu Deus do céu É isso mesmo E será que ele tem as mesmas habilidades que o meu pai? Será que ele consegue fazer Rasenga? Rasen Shuriken e... Não duvido de nada Pelo que eu vi Que ele Aquele Itachi lá tem também as mesmas habilidades que o meu irmão tem Bom Se o Itachi Tá do bem Vamos tentar conversar com eles Mas se eles fizerem alguma coisa A gente vai pra cima deles Cuidado com o Minato O Minato também é bom, hein? Tá Tudo bem Vamos lá Ei, vocês! Ei, vocês! Ah, o quê? Olá Olá Sasuke, é você? Hã? Como você conhece o tio Sasuke? Nossa, as informações da cabeça são muito específicas E cadê aquele tal de Naruto? Ah, cadê ele? Meu filho falso Pra mim acabar com ele de uma vez por todas Ou ele acha que eu não lembro daquelas recordações Que ele acabou comigo Ah, Boruto, calma Isso tá muito estranho, tu sabe? Isso é pior do que eu imaginava Eles têm lembranças de alguma coisa atual Alguém colocou nele? Tá, eu vou tentar chegar mais perto do dia Espera, espera, espera Eu também Ei, ei Ei, ai Ai, o Jesus tá Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado São muitos Rasengan, Rasengan Meu Deus, quantos Rasengan Cuidado Cuidado, 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 cuidado Eles são fortes? Ei, vocês estão em um genjutsu Para Ai, para Para com isso, vocês Vocês estão em... Ah, 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 ah Vocês estão em um genjutsu Para O chakra deles é muito impressionante Eles conseguem usar vários tipos de chakras de uma vez É que vocês nem viram a gente com todo o nosso poder ainda É verdade Nosso chakra é quase ilimitado Por causa de algumas coisas que se tem entre todos a gente Como assim, chakra ilimitado? Você não descobriu Você não vai descobrir Langula Parece uma cachoeira de Rasengan Sim, ai, eu vou para cima Eu vou para cima Vá, Tio, Sasuke Vamos acordar com ele de uma vez por todas Eu vou destruir vocês todos Os três não merecem nem a aparência do meu avô e do meu pai Seus malditos Sasuke, Sasuke, Sasuke Pode bater o quanto você quiser O meu chakra nunca vai acabar Diferente do seu Tá vendo? Você não consegue nem me jogar para trás Como eles estão aguentando o nosso poder assim? Vamos ver então se você é jogado para cima Então O que? O que? O meu O meu Tio, Sasuke Eu não consigo chegar perto desse, cara Ataque direto Se não estou funcionando Vou tentar usar o soco invisível Eu estou usando isso também Vai, Tio, Sasuke Você está tentando usar? Estou tentando Soco de chakra Vai, 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 vai Vai que não é Minato Ele desapareceu Minato Ele tem a Kunai também Ele consegue fazer a mesma coisa que o meu avô conseguia fazer? Ele consegue fazer o rajim voador Ai, que maldito Como vocês têm as mesmas habilidades que o meu pai e o meu avô? Se vocês não são dignos Vocês não são dignos de usar isso Como vocês conseguem existir em nosso poder? Mesmo a gente tendo várias frutas do poder com a gente Você esquece que os cientistas que fizeram a gente São mais espertos do que vocês, né? É mais esperto do que a gente? É, eles são muito mais espertos que vocês O que? O Minato está ali em cima Cuidado, Tio Sasuke Calma, calma A gente vai conseguir Toma isso Ele é rápido Ele está aguentando esse poder Olha isso Como vocês sobrevivem a isso? Como vocês aguentam certas coisas? Vocês vão ver que isso não é um jogo Bom, Tio Sasuke, isso Vamos combinar o seu... Ele aguentou Ele aguentou Vamos combinar o seu Hila-Sharingan Com o meu cajado Vai, 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 vai 3, 2, 1 Hila-Sharingan Um já foi Um já foi Vai o outro A gente vai voltar Isso era apenas um clone nosso Com chakra quase limitado Vocês não imaginam como será o verdadeiro Cuidado, voltaremos E avise aquele Naruto Que será o fim dele É, aquele meu falso filho É bom ele não ficar sozinho Tio Sasuke Isso é pior do que eu imaginava Se aquilo era só apenas Dois clones Você viu o tanto de razenha Que eles conseguiram fazer Em apenas alguns segundos Imagina os originais Bom É pior do que eu pensava Sabe por quê? Imagina o mestre E o Zetsu deve estar O poder que ele está Sabe que eu estou com medo, Tio Sasuke O quê? A gente já sabe Que o mundo inteiro ninja Está sem a barreira, né? Você tem razão Se os Otsutsukes Se juntarem Com esses caras Você tem noção O que pode virar esse mundo? O que vai virar esse mundo? Só dois clones A gente teve mais trabalho Do que derrotar o Momoshiki? Imagina se eles se juntarem O exército Que eles podem fazer O tanto Calaki é uma barata Perante a isso O tanto de destruição Que eles podem causar Eu acho que só um desses clones Consegue destruir a vila inteira De uma vez Bom Eu vou fazer o seguinte Tio Sasuke O quê? Eu vou avisar o Gaara Eu vou avisar todo mundo Das outras vilas Para todo mundo Ficar esperto E para todo mundo Ficar treinando Porque a gente vai ter Que ter o máximo De poder agora Está na hora De a gente tentar Controlar totalmente Nosso poder novo Você acha Que agora é a hora? Eu acho que sim Bom Se você acha Que agora é a hora Eu confio em você Tio Sasuke Você sabe disso Que a gente tem muito Guardado ainda Sim A gente não usou Nem acho que 10% De todo esse poder Sim Só que você sabe As consequências disso né Eu sei A gente tem que ativar Todas as frutas do poder Senão a gente vai acabar Como eu posso falar Derrotados Por esses inimigos Por que A gente tem que aguentar Toda a loucura Por que o olho universal Não funciona dessa agora Por que ele não funciona agora Tá Vamos fazer o seguinte Vocês tem que entender Que cada ano A gente é ultrapassado Entendeu Não podemos ficar pra trás É Isso é verdade Lembra que eu falei Que não existe Só dois jutsus Mais fortes no mundo Uhum Então Pode existir outras habilidades Mais fortes que isso Isso é verdade Bom Eu tenho uma ideia Que eu vou fazer Tio Sasuke O que A gente vai voltar pra casa agora E a gente vai começar A listar todos os ninjas Que podem ajudar Não me importa Se Kakashi tá velho Se Gai sensei Tá machucado ainda Todos vão ajudar Sem exceções Só tem razão E sabe uma coisa Que a gente precisa O que De energia Chakra Entende né Entendi Muito chakra Tá Vamos voltar lá pra casa A gente tem que Vamos A gente tem que se organizar A gente vai ter que chamar o Karus Também Ele vai ser Uma grande ajuda também Sim A gente vai ter que fazer muita coisa Muita coisa mesmo Eu não posso nem imaginar O tanto de coisa Que a gente vai ter que fazer A partir de agora Vamos lá Ai do céu Ai ai Tudo bem Toneri Hã? O que ele tá Fazendo aqui? Olá Boruto e Sasuke O que você tá fazendo aqui? Ah Eu estava observando O filho do Boruto Lutar Há algum Tempo atrás E como é que eu vou O que você achou? Bom Ele é um garoto muito forte Conseguiu derrotar Um Otsutsuki sozinho Sim Só que Vocês sabem Que vocês vão precisar Ficar mais fortes ainda né Uhum Eu entendo Bom Aquele Otsutsuki Que tava te ameaçando Ele veio também Bom Ele é um dos principais Ele é um cara Muito mal Mas muito mal mesmo Vocês não fazem ideia A aparência dele Me lembra um pouco O Momoshiki também Bom Se eu te falar Que ele é muito mais mal Que o Momoshiki Uhum Imagino Com aquela cara dele Bom Mas eu tenho Uma notícia boa Pra vocês O que? Talvez Vocês podem Meio que Como que eu posso dizer Controlar esse poder Sem surtar De uma vez por todas O nosso? Aham Nossa Eu tava tentando Até pedir ajuda Disso aqui O Boruto Abaixa isso Do Sasuke Nada Não é nada Isso aqui Como você conseguiu Isso Sasuke Nada Não Bom Já que vocês Não vão me contar Eu vou contar Uma coisa pra vocês O que? Existe um jeito Só que vai ser Um pouco arriscado O que? Bom Vocês vão ter que Me seguir daqui a pouco E eu vou Levar pra vocês Em um lugar Que vocês vão treinar Treinar muito Esse poder De vocês É um lugar Que os Otsutsukis Treinam Para controlar Todas as Do poder Que eles Comem Até o Momoshi Que usou isso Bom Sim Senão eles também Exploderiam Sabe Entendi Isso é bom Isso é bom Boruto Isso é muito bom Só que E a vila Ela vai ficar Sem ninguém Bom Vocês decidem Se vocês vão Ou não Eu vou ficar aqui Esperando E vocês voltem Aqui pra quando Decidirem Tá bom? Uhum Ai meu deus Tio Sasuke A gente não pode Deixar a vila Sozinha Mas a gente tem Que ter uma decisão E agora? Como que a gente Vai fazer Pra Com a vila E se E se invadirem Aqui O que vai acontecer? E se não tiver Mais chance Boruto Você quer ir então? Vamos Tá Quanto mais A gente fala Que mais tempo A gente perde Tá Tudo bem Então vamos Então a gente Não tem muito O que perder Mesmo né Já que tá Quase estourando Isso tudo Tá Vamos Então a gente vai Toneri Eu só espero Que dê tempo Da gente conseguir Controlar esse poder todo É verdade Eu tenho Eu acho que eu tenho Uma esperança ainda Nisso Bom Então estão preparados? Eu estou Então vamos Então